Galera, vamos lá então, continuando nossa aventura em Resident Evil 4, com o Leon Scott Kennedy atrás da Ashley mais uma vez. No último episódio enfrentamos os dois gigantes e vamos continuar aqui então. Cartas de Ada? Hum, vamos ver. Tá, uma vez que a nova plaga se reclusiona, caso é possível, extrair ela do corpo, tá? Uma vez que a plaga, tipo, já tá estabilizada dentro do corpo de alguém, é impossível atirar ela. Mas, por toda via, pode neutralizá-la com medicamentos, ou seja, provavelmente agora ainda ela tá falando pro Leon que tem como ele se curar, porque a gente viu que injetaram, né, a la plaga nele. Em última instância, pode extirpar-se cirurgicamente antes de converter em adulto, peronocera fácil, risco de morte. Ou seja, se você estiver já numa fase um pouquinho mais avançada, antes da plaga virar adulta, você pode tirar ela através de uma operação cirúrgica, mas tem o risco da morte. Bem-vindo! Tem algumas coisas raras na venda. O que você está vendendo? Ah, eu vou comprar em uma criação alta. Isso é tudo estranho? O que você está vendendo? Isso é tudo? O que você está vendendo? Isso é tudo estranho? Obrigado! Isso é tudo estranho? Vem! Obrigado! Vem de volta qualquer momento! Vem! Vem! Eu não sei! Vem! 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 Seguimos firme, o que é essa escada aqui? Hum... Pô, uma granadazinha ali faria história, hein, mano? Vou jogar tudo pra cá. Pô, não tenho granada. Se a gente correr assim... Um forasteiro! Ih, me viram. Eu te vou fazer picadinho! Um forasteiro! Ah! Ele sobe em escada? Sobe. Igual caem, né? Pô, inclusive a gente te kill, hein? Ah! Volta! Vamos continuar caçapando a cabeça desses bichos aí. Nossa, eu não sei onde a mira tá, mano, aqui. Deixa vindo. Morto. Ah! Ah! Morre não? O que é isso aqui? Pereceram o sacrifício de Leon? Ah não, é do Leon, né? Não, calma, esse aí não é legal, né? Vou ter que testar, calma. Não é legal, sim. Eu achei que esse aí era aquele que explodia, mano. Só vai Leoncio. Vou dar aquela ajeitadinha no Inventory. Aí a gente tem que se recuperar de munição, porque tá triste a situação aqui. Vou dar uma curada no Leon e vambora. Pode se ler, adiante, você vai encontrar a oferenda do Leon. E junto com ela, provavelmente, a gente vai encontrar uma coisa não tão legal, né? É, um campo cheio de armadilhas. Cadê o... Um forastero! Um forastero! Ah, um forastero! 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 Certo, mas calma aí. Isso eu já acho meio ridículo. O bicho tá sem cabeça, me agarrou e me tacou, mano. O cara sem cabeça participa da Olimpíada de Judô? O que é isso? E aí Nossa, várias coisas que eu não peguei aqui Mano, que susto! Deixa eu pegar mais 12 aqui que... A roda vai estancar agora A roda vai estancar agora Cadê o da motosserra? Vai estar lá Motosserra Ué, cadê a verdinha? Sumiu a cor aqui Vou cumprir Ali, eu já vou me derrubar Vou te assinar Aqui está meu Já vou cumprir Eu sei o que estou indo Mas pelo menos a gente já deixou ele zoado. Isso é um trucs suzão. Calma aí, deixa eu dar uma dosada na boca dele. Agora sobrou só você e eu, meu amigo. Não queria falar nada não, mas tu tá na... Tu tá no ruim. Caramba, como que ele é... Ele é chatão... Ele é mini-bosta, meu irmão. Vamos usar mini-bosta. Ah! 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 Morreu! Porra! Nem tem dó de mim, né, minha? É... Como é que isso aqui eu não esperava, não? Deixa eu fuzilar a cabeça dele, aí ele vai vir e... Enche ele de dosada. Deixa ele vir agora. Ele vai conhecer a famosa doze do leão. Enche ele! Deixa eu me curar? Tem gente viva ainda, viu, mano? Tem que ficar esperto. Ué, cadê essa pessoa? Agora! Ah, é melhor eu ficar spamando os tiros neles daqui. Só esperar a música acabar. Ah, acasına um romp churro só. Esse inimigo era tão bom! O que é isso? Vamo embora, vamo embora Tava com medo de morrer. Sai daqui! Ai! Nossa, que agonia! Nossa, que agonia, mano. Esse bicho em cima de mim. Os caras não tem nó, não. Os caras... É mais que você se lasque, mesmo. Isso aqui me dá uma agonia tremenda, velho. Tá vendo? Parece que os dois estão equipados, mas... Sei lá, mano. É. Agora sim! Eu tava usando sem o extensor. E aí... E aí... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Se concentrar aqui que essa parte é bem complicada Ok Ok Aqui a gente vai juntar as duas ervas Tranquilo, deixa eu usar já Vambora Próxima 10 Próximo 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 Spray, tem spray E vou comprar uma nova Próximo 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 Você tem uma olhada para as coisas, Gunther Obrigado, o que você achou? Não há dinheiro suficiente, estranho Isso tudo estranho? Hehehe, você vai voltar qualquer vez Ok, vamos lá Ah, você apenas me esqueceu O ritual está terminado Ela vai com meus homens para uma isla O que? Eu acho que é hora que eu peguei meu respeito para a sua imprensiva e fortaleza Eu vou... Mr. Kennedy Eu vou... 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 A caída de La Castellana Vou falar pra vocês que eu tô um pouquinho indignado Essa aqui é a terceira vez que eu enfrento esse boss Tanto é que vocês viram que eu tirei uma Rocket Launcher do Alain ali Porque... É, eu tava tendo dificuldades, mas é porque eu não tava conseguindo pegar o timing do boss Aquela hora que ele abocanha ali é bem chato Mas tá aí, mano Bem tranquilo de vencer ele Eu acabei então comprando aquela Rocket Launcher lá só pra isso E essa foi a boss fight contra... Nossa, agora tamo cheio Porque o certo é essa boss fight é você gastar tudo que você tem, né? Até que as outras vezes que eu tentei eu gastei tudo Mas se você tem um lança-foguete... Se eu não me engano tem como matar ele com um hit só Se você jogar um lança-foguete na cabeça dele, eu acho que ele ia morrer com um hit Tamo bem, hein? E aí, de moedas, vamos ver quanto que ele dropa 50k Já apagou o lança-foguetes E aí, vamos lá então E aí, vamos lá então Vamos lá então Dar uma continuada aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ai Nossa, que susto, mano Eu sempre tomo um susto com essas covas O que falou que ele tem permanentemente bem? Nossa, a gente Essa é a gente A gente Ah, garotinho. Eu tenho algumas coisas raras no site, o que você está comendo? Eu vou dar uma melhorada para o próximo episódio. Vou dar uma melhorada no dano da nossa 12. E é isso. E essa arminha aqui? Não tem mais dinheiro, stranger. Como que está a Red 9? Red 9 também não. Então, já sei, calma aí. Eu vou vir aqui na TMP e vou aumentar a capa. Isso é tudo, stranger? Sim. Maravilhoso. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Valeu, falou e até mais.